No final da manhã de hoje, uma carreta descontrolada veio parar somente após bater neste veículo. Sem controle, ela desceu a Raimundo Cadorim, bairro Santa Terezinha, aqui em Pato Branco. Ela bateu em um sandeiro que estava estacionado na rua. Em entrevista à nossa equipe, o proprietário do carro conta como aconteceu. Essa carreta estava parada, segundo ele, ele estava engatando essa carreta e essa carreta disparou para baixo, né? Então veio aí a colidir aqui embaixo. Ele conta ainda que o prejuízo foi somente financeiro, mas o perigo de ferir algum morador era grande. Ainda que não pegou nenhuma pessoa, graças a Deus, mas se ela passa daqui, que ela pegou o carro do meu filho, ela ia descer e ia passar por cima de mais de cinco casas, então, dos males, um menor. Este casal presenciou o fato de muito próximo de onde a carreta foi parar. Eles nos contam como foi. Nós estávamos sentados aqui na área. Se não fosse o carro, o senhor imagina que podia invadir a sua residência? Pode ser que parava aqui, né? No portão. Deu barulho quando ela começou a descer? Desde lá, acho que teve um barulho que vinha vindo, que era mesmo alguma coisa, que não tinha motorista, porque ele vinha vindo correndo a careta. Você assustou bastante? Pois, olha, não me assustei muito porque parou ali. Agora eu me assustei muito, muito. Corri para dentro, não queria ver nada. O carro estava muito para cima, ele chegou a arrastar bastante o carro? Estava aqui na frente. Estava aqui na frente do porão, o carro. O carro do dono do porão. Vocês já tinham visto algo assim acontecer aqui perto? Não, nunca, nunca, nunca. O proprietário da carreta já providenciou a retirada do local e deverá arcar com os prejuízos. Está aqui no decolucação? Então, vamos lá. O carro do próprio trocal. O carro do carro.